Ah, estão dizendo que tem muito bolsonarista querendo Ah, eu vou mudar pra Portugal, não aguento ficar mais no Brasil Vão chegar lá e vão encontrar um governo do Partido Socialista, muito parecido com o PT E o Partido Comunista Português, mais forte do que o PCdoB aqui do Brasil PCP, Partido Comunista, que teve um papel importantíssimo na redemocratização de Portugal depois da Revolução dos Cravos Então os bolsonaristas, se forem a Portugal, vão se incomodar, né? Vão ter que conviver com o que eles não gostam, que é a esquerda democrática A chamada greve, chamada, né? Porque é um lockout dos empresários Mas a chamada greve golpista fracassou nas cidades mais importantes do país Não teve clima nenhum de greve Mas relatos de que em cidades menores houve sim fechamento de comércio Intimidação aos comerciantes que queriam deixar as lojas abertas Eu tenho informação, por exemplo, de que isso aconteceu até no interior do Nordeste Imperatriz, no Maranhão, que é uma cidade com foco, uma das poucas no Maranhão onde o Bolsonaro ganhou Intimidação, lojas fechadas, a maioria No Sul, Santa Catarina, em regiões do Rio Grande do Sul e do Paraná também Mas de uma maneira geral, o movimento perde força Eles não conseguiram fazer a greve para Pará, não, isso não existiu Bom, ficam menores e ficam mais violentos, é muito preocupante Quanto menores mais violentos, quanto mais violentos A tendência é que fiquem menores também Vocês viram as cenas no Pará? A PRF foi agir, né? Foi agir contra os bolsonaristas que estavam fazendo um bloqueio Aqui no interior do Pará E os policiais foram recebidos a tiro Agentes policiais foram recebidos a tiro É muito grave o que aconteceu Na cidade de Novo Progresso Aqui estão algumas das imagens Esse sujeito aqui do lado direito segurando uma pistola Eles atiraram contra os carros da PRF Eu tenho uma outra imagem Essa aqui eu não sei, eu não estou achando bem aqui Eu tenho uma outra imagem que eu vi aqui também Nas redes sociais Do momento em que acontece o tiroteio, a gritaria É muito sério Então, eles estão ficando com menos força Talvez até ficando mais desesperados Quando sentem que tem menos apoio Eu vou rodar só um pedacinho Eu não quero fazer muito away com isso Mas para a gente ver que é uma situação que demanda preocupação Isso não é central no Brasil hoje Mas é para a gente ficar com um olho nisso aqui Vamos ver É tiro, não é pedra É barbárie Olha lá As viaturas tentando desobstruir Mas foram recebidas com pedras E tiro Barbárie, barbárie Uma cidade que, de maneira irônica Se isso aí é progresso A gente pode entender o que seja o bolsonarismo Então, eles ficam menores e mais violentos Ataques contra a PRF no Pará Ataques no interior do Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul também Na cidade de Casca Uma situação muito grave Duas advogadas denunciam Que comerciantes de extrema direita bolsonaristas Mandaram mensagens para elas Que são conhecidas como simpáticas ao Lula Dizendo, ousem pendurar a estrela vermelha Coloquem a estrela vermelha Na frente do estabelecimento Da casa de vocês É melhor assim Todo mundo vai ficar sabendo E aí, as pessoas lembraram da estrela De Davi Da estrela que os nazistas Obrigavam os judeus a pendurar Na frente dos seus estabelecimentos Para marcar aqueles Que deveriam ser eliminados Então, já há um clima neonazista Que não é mais só do discurso Está partindo para a prática Como a gente viu Na saudação nazista em Santa Catarina E agora nessa atitude Lá no Rio Grande do Sul E para completar o clima de nazismo O minúsculo general Heleno Fez uma declaração Porque a turma do Bolsonaro Dizia assim O Lula está doente Ele sumiu Ele estava de férias na Bahia Aí o general Heleno reaparece E diz assim Não, não, não Não é verdade Infelizmente Tenho que trazer a informação De que o Lula está bem de saúde O que a gente pode dizer ao general Heleno É que desejamos para ele Em dobro Tudo o que ele deseja ao Lula Esses protestos Da extrema direita Esses protestos Que a gente tem visto E que são sim Patrocinados Motivados Incentivados Pelo Bolsonaro Pelo general Heleno Pelo Mourão Por todo mundo Eles existirem Favorece a direita Que faz parte da frente ampla É difícil para as pessoas Entender isso Mas o que acontece Para essa direita Que faz parte da frente ampla É ruim Que esses extremistas Tenham muito poder Porque aí eles Enfim Assumem O país E eles estão fora da jogada Mas se eles tiverem também Nenhuma importância A esquerda É muito maior que eles hoje E aí eles têm que Enfim Eles têm que aceitar Um caminho progressista Para o Brasil À medida que esses movimentos Se mantêm relevantes E se mantêm como um risco A esquerda precisa Dessa direita Para poder compor E para poder estar no poder E como moeda de barganha Para poder compor Ela exige que o governo Seja um governo ao centro Ela exige Que o teto de gastos Seja assim Que tal coisa Não fure tal coisa Que a responsabilidade Disso daquilo Que os caras Sejam mais Para a linha Do PSDB Do que do PT Enfim Eles têm Esse elemento De barganha na mão Então veja que interessante Veja que interessante Você perceber Que existe um nível ótimo Desses extremistas Para que a direita Continue tendo o poder E se mantenha Como sempre se manteve Com uma classe privilegiada Do Brasil E que não Corre risco nenhum E eu realmente acho Eu realmente acho Que com esse nível de estresse Que a gente está no Brasil Que tem um nível de estresse Tem um nível de afronto Às instituições Tem um nível de ataque Às instituições Tem um nível de instabilidade Sim Institucional Política Os cá tiveram 49% dos votos Mesmo que um pedaço grande Não seja dos extremistas Ainda é muita gente Isso Isso é um trunfo Da direita Então eu acho que a gente vai ter Um governo bem ao centro É o que eu acho É E é um pouco o que aconteceu Na própria eleição O Lula Indo para o segundo turno Teve que assumir realmente É aquilo que na verdade Que a Globo e parte da elite Queriam Aconteceu exatamente O que eles gostariam Eles não queriam Uma vitória do Bolsonaro Mas não queriam um Lula Muito forte Então tiveram isso Conseguiram exatamente O que queriam Essa parte da elite Estava brincando com fogo Faz tempo Essa parte da elite Mais liberal Entre aspas Setores que se organizam Em torno da Globo Brincaram com fogo Desde 2016 A grande mídia está 100% Dentro disso Que eu estou chamando de direita Exatamente Concordo Concordo totalmente É uma análise muito importante Para a gente ficar de olho Apesar que a imprensa Está chamando pelo nome Essas manifestações Manifestações golpistas E tudo Mas é isso No jogo Na balança No xadrez Acaba tendo um papel funcional Para eles puxarem o Lula Mais para o centro Nesse sentido E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto